Por enquanto não dá. E Schoolgirls? Schoolgirls dá, hein? E Marvel, hein? É verdade. Eu ainda não joguei em Marvel com o Bruno. Não? Ah, é? Você dava 100+. O Bruno, o time dele é Deadpool, Doutor Destino e Morrigan. O principal, né? Até o Flávio jogou um pouco de Marvel também. Mas aí era só eu ensinando ele a jogar. A Coca pede pra mim aí pegar, vou pegar um negócio lá no barco. O Lucas falou se ele tá jogando Schoolgirls. Acho que ele chegou a testar. Não se esconde da minha irmã. Ah, ouça um Tic Tac. Ah, salvo esses do um Cuco. Ah, não. 51 de pingue, tá começando a ficar um pouco preocupante. Como é que é? 51 de pingue aqui. Tá 40 ainda. Chega aí, Eric. Se liga no oitão, Eric. Atrás de você. Ihhh. Da hora, hein? Parabéns, Pedro, pela Dourado. Muito obrigado, senhor. Ihhh, eu desrespeitei. Eu desrespeitei. Eu vou dançar com você agora. Eu vou me sentar. Eu consigo. É isso. Trabalho me relaxando. Bom. Ihhh. Fazer o que, né? Pegar outro. Chega aí, Eric. Tem Dourado de Rogue? Tem. Ah tá, porque você merece, pô. Você joga mó... Tá jogando mó bem de Rogue. Rogue foi o Tank que me levou pro Diamante. Rogue Reinhardt. Gosto muito desse personagem. Eu jogava com o Rogue na época que o gancho dele era quebrado. Que o gancho era quebrado? Sim, quando ele tinha 4 balas. E as 4 balas davam muito dano. Vai, vai agora! Bora, gente. Tem que ter foco aí, amanhã eu ia. Com a boca! Abate tudo. Boa. Dá pra largar. Dá pra largar. Isso aqui eu quero jogar pra fora do mato. Vai que? Não, joguei o bichinho pra fora do mato. Pô, o gancho do McCoy é mais quebrado que o do Rogue. Mais quebrado que o do Rogue é porque... É porque é um pouquinho mais rápido, talvez? Não sei. Ó, não só é mais rápido, como se você girar, o maluco vai girar com você, mano. Como se fosse o Rogue antigo, entendeu? Ignora as coisas, ignora as paredes, só vem. Pega aí! Caraca. 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 Eu descobri o porquê de eu estar errando tantos tiros de Ana no jogo. Descobriu o que? O porquê de eu estar errando tantos tiros com a Ana. Esse tempo todo eu tava jogando com a sensibilidade errada e eu só descobri isso depois que eu perdi uma partida. Ah tá, nossa. Ah, você ajeitou tudo? Ajeitei. Vamos ver se agora resolve, né? Então tá excelente. Chega e... mano, o gancho do Rog às vezes parece que ele vai muito mais longe do que deveria. Aham. Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, isso não devia acontecer. Você viu isso? Esses robôs tem sangue? Ah não, é óleo que sai. É óleo. Seria que eu não sei aqui, Eric. Me diz se isso aqui é normal. Eu errei. É a única vez que você tá olhando. E é a vez que eu errei. Chega aí, eu errei de ferro. Nossa, quase. Pra deixar ele eu acho. Acho que agora vai, hein. Peraí, eu já entro aí. Beleza, ó. Você viu isso. Você viu isso, sério. Eu hookei o maluco de costas. Por fa... Eu não tô acreditando. Foi mal. Essa foi... Deixa eu ver. Caraca. O que é isso? O que... O que é esse bagulho quebrado? Caraca, o maluco maluco nasceu e já levou um murro na boca. Fácil. Chegue. Ai. Moleu. Eu quero saber quanta ult uma diva dá pra mim. É isso que eu quero saber. Eu hookei uma diva pra fora do mapa. Quanto de ult eu ganho? 40%. É bastante. Só uma diva já dá tudo isso de ult. É isso. Da hora que ela não se mexeu. O tamanho dessa cabeça aqui. Vou tentar salvar a diva. Eu hookei você salva. Peraí, eu me joguei cedo. Eu me joguei cedo. Desculpe. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Droga. Sinto muito, Eric. Se você dar o gancho nela, eu acho que você... Não volta aqui. Eu morri. Eu salvei ela, mas aqui custa. É. Aqui, agora ela tá no meio do bagulhete. Vamo ver. Minidiva! Vapara 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 Aquí P. Vapara 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 Nossa senhora, isso é tudo os caras mandando mensagem, né? É, p'amor de Deus, nem sei quem é Mookie, não sei o que. Não tô nem aí, também. É, o convite é p'amandado, cara. Provavelmente é algum otário. O morelo é legal. Toma, toma, toma. Ah, é o morelo. Atário, só mostrando coisa de Brawlhut. Tinha de ser também, né? Quando não é um jogo pior do que o outro, é game. É, é isso. Brawlhut, imagina isso, ó. Adeus, D.Va. Ok, o Lucas está no grupo. O que vocês estão fazendo? Não, a gente só estava mostrando. Tipo, um tentava bupar a D.Va pra fora, o outro tentava salvar. Ah. Minimo de piastas. Que? TPS. Que que tem? Eu vou. Meu ranking de esporte está muito baixo. O meu também. Literalmente em ordem decrescente. Latina, ouro e prata. Caraca, o esporte está prata? Tá. É, pareceu não esperado. Estou ficando de prato com... Não, não vamos mais esse modo não. Vamos, vamos combater a morte. Vamos, vamos. Mas legal, tem pessoas. Vamos combater a morte entre nós. Não, não, não. Gosto contra as pessoas, cara. Porque aí, dá pra cada um bater em alguém. Verdade. Mas eu estava vendo vídeos dos tempos antigos. Eu não consigo conter a nostalgia, entendeu? O baioneta é bom? Não lembro. Eu joguei uma vez. O baioneta. Eu só vi meu pai jogar, né? O que eu falei? Tinha um jogo que eu não podia jogar. Ah, é? Mais jeans e HD. Aí, já está saindo o filme em HD. O do Manolo? Noi, Home. Ah, tá, pô. Porque é melhor ainda, Manolo. Onde a gente acha esse filme? Noi, Home. Em HD, nem isso. Nem Deus consegue achar esse filme por enquanto. Por enquanto. Até março. Muito tempo, velho. Pra que tanto tempo assim? Cara, que ganha o máximo possível de dinheiro no cinema. Tá louco. Meu pai disse que tinha um cinema que só tinha no Eome passando. Tipo, um monte de sala. Tá engraçado. Mas eu acho que é justo. Tá lotado. Aí, tem sala que simplesmente não cabe em todo mundo. Eu impressionei. Fiquei impressionado que o Pânico tinha ultrapassado por um tempo. Não a bilheteria de Noi, Home. Mas, tipo, ele foi entre os mais vistos da semana. Esse novo Pânico parece que está bonzão, hein? Esse o que é? Novo Pânico parece que está bonzão. Pânico. Pânico. Pânico, Goal Space. Pânico, sim. Pânico, sim. Pânico, sim. Pânico, sim. É uma honra. Igual o Fred disse. Agora vamos saber quem é o safado por trás da mata. Fred de onde disse assim? Então, me disse que a Vila Legal é Sacal. Ei, não gravem isso. Pô. Não tem que estar falando que o Fred de Mascarenha ficaria melhor na voz do Robert Pattinson de Batman do que o Wayne. Só que eu não consigo, porque eu sempre lembro do Fred. Fred já é uma voz muito engraçada. Até... Até no Anakin eu racho poucas vezes. Ah, mas aí é por causa do diálogo ruim mesmo. Também. Você subestima meu poder. Não faça isso. Eu não gosto dele. O Gregor estava sério. Quando ele falou não faça isso, ele tentando convencer o Thor da Nathinha a não voltar para si. Não faça isso. Aí voltou. Eu acho. Quando ele se foi ver, ele já estava no final dessa. Acho que o Clóvis estava certo. Clóvis Basile do Santos? Esse não é o Jorge da Silva? Esse é mesmo. Isso aconteceu há 10 anos. Nossa, mãe. Esse vídeo é engraçado demais aí, nem tem como. Mãe, meu amiguinho. Descobriu com a mãe dela. Não sei se dá para a Dilma aí. Ai. Mano, eu vou dar uma salude para você aí, Coco. Não sei. Estou procurando a Uido. Eu estou lutando contra uma. A Uido é uma Murcha. Bom. Bom, atravessando o mapa. Que isso, rapaz. Atravessando dimensões. Eu vou botar aqui o dos dois. Ah, você é feio. É que eu tinha pulado o mapa todo. Não podia ser em vão. Para mim, obrigado. O Lucas foi flex. O jogo foi flex e quer o GPF. Não, eu aguento comer. Eu estou com fome. Eu estou com fome. O cheiro da manfa da parte. Só um. O Lucas, essa skin é mó da hora, velho. Nem lembrava o que estava no jogo. É o Macri. Xia que é o nome da skin. Eu estava falando da Magistrado. Quando eu estava mais cerca do Lucas, eu estava falando da Magistrado. Mas eu tinha me esquecido que essa skin existia. Eu não quero saber como eu estava no jogo. Agora eu vou botar o link. Vamos lá. Datada, sim. Vamos lá. Aí, lá. Ah, McCree, um chapéu de raiding, vou chamar de era japonesa, chapéu de raiding, nossa, mas já, é, rog, nossa, dá a hora, vamos me bupar no desgraço É, headshot na moira, morto, é, raiding com metade, maquin na carga comigo, raiding morto, para com nada, boa, já foco já, headshot no luz, orbe em mim, ele falou franco atirador, mas não tem franco atirador no time deles, é isso que eu tô falando, eu, franco atirador eu já, porque aí tem para Ela é um franco É, dois tiros, três tiros na para, pronto E aí, mó, mó, não sei, mó bobeira para franco atirador, foi sniper mesmo Tem, sniper, qualquer coisa O original é sniper Tem Sniper aqui Oh, eu vou, e é muito mais rápido, né Sit down Bitch Sit down Sit down Bitch, sit down Mata o mapa deles, porque eu sou o melhor Ah não, 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 para Só o melhor Igual o Cristiano Ronaldo É, eu tô com o ping daquele jeito Agora entendi, porque a gente saiu desse jogo É É Entendi não, lembrei Porque eu falei, a gente saiu, porque é assim Agora que eu lembrei, não dá para jogar hoje Você vê Tem uma fora aqui, ó Tem uma fora atrás Não tem problema não Eu vi Só vai para a carga, cara Não consigo matar, ó Só um ransom ruim É, então foca no Ashe ou no suporte ou... Que Ashe se disse, submeta-se a minha vontade Da hora essas legendas Eu vi também Oh shit Eu tô indo Untei Vou pegar alguém Matar alguém então Ai Droga Oh, aqui estou elecoando novamente Não dando certo o meu ransom, mas é que... É, tem uma... Vamos jogar o que move a equipe Depois dessa... Vocês querem jogar outra coisa? É Você que sabe Não sei se dá para jogar outra coisa Eu vou para a igreão de ultrap Pra mim que não dá para jogar jogo que tem mais três Marvel dá Eu não tenho mais Marvel Não? Mas eles não tem que ter Schoolgirls Ah, maluco Eu desinstalei... Eu tenho tanto jogo de luta Eu desinstalei Marvel para baixar o outro Pode ser E Schoolgirls eu desinstalei também porque eu nem segui muita coisa E porque eu só queria focar nos outros jogos de luta É... Você deixou... Como é que é? É... Marvel Collection? Não, é Street Fighter Collection Marvel Collection não Street Fighter Collection Eu tenho Ah, tá Acho que nem valeu tanto a pena porque eu tenho computador Eu, por exemplo que pareço, estou me acostumando a jogar mais jogos do outro no computador do time É, mano... Pode avançar, galera Matei os dois Boa Boa Tudo bem, gente Só estou indo de Soldier porque eu quero... A coisinha deles A Ashe? Boa Não, para Mas a Ashe também Tudo bem É porque eu sou... Meu runzinho é tão ruim, mas eu não consigo focar em nada que eu vou Geralmente se você mira embaixo deles é muito mais fácil de pegar Mas isso aí é porque a Echo tem uma bunda gigante e porque a fara tem um cabeção Estou fugindo Comigo Capaz Que energia Ah! Caraca, eu tipo vou com um míssel? É... De novo Da outra vez foi com o R1 Ai meu Deus, Ashe Para comigo Ashe comigo Não tem gana matar, só que a Echo né Os caras que estão em você também estão em mim Ah, para a pouca vida Ah tá, lembrei Eric Ah Tá Eu vou que essa parata está enchendo o saco com Nenhuma... Zero cura Porque os... Suportes dele é literalmente terrestre Eu consegui matar ela, mas... Não acho que vai adiantar demais Ah, maluco Não, não Não Vem namor A gente não tem... A gente não tem Rain A gente não tem Rain A gente não tem nada A gente não tem... Ninguém joga Eu pego essa bosta aqui pra quê? Pra impedir todo mundo de morrer O que que tá todo mundo fazendo? Tá se matando por uma fora que não tem cura Rain, se mexe Ele é sem Lúcio ainda E eu não consigo botar Eu não sei Quando que esse otário pode estar de ulti ou não O nosso Rain É FK Tá vendo Espero que ele desapareça mesmo Preciso dele pra merda É É É É Eu não consigo matar o Lúcio? Não O... Veio que tá todo mundo atrás, eu achei que tinham ido comigo Não E a Ana cara fez sua escura Tem que ser muito esquizofrênico pra jogar de vara, não ironicamente É prata ou Ah Eu era prata, não jogava de vara Tem que prestar as personagens uma merda de jogar Eu quero que quebrem o estudo do Rain pra eu poder ultar Vou meter o bar na Ashe deles Agora eu amo Dois tiros na vara Três tiros Fara quase morto Tá, o Rain não tô... Sona aí velho Tem uma Ashe pouca em mim ainda Tem essa merda Que saco velho, eu não consigo me mexer por causa da Ashe É É Ninguém Né Nosso tanque são... Nosso tanque é um exímio Agora é tudo Nossa, eu começo o bagulho e quando não quitar Vamo quitar também Quando der o tempo a gente vai quitar Eu não vou quitar também Tá Bacana É, eu estava de ult A gente não pode pegar a comp mais apelona possível, tipo baixo E o que que é a comp mais apelona? Você sabe baixo? Eu jogo Então vai Eu não vou Eric, bap E eu vou o que? Storm, Soldier, Anza A gente não é homem A gente não é homem Mano, eu tô falando de Cirilo Imitando Cirilo Eu quase peguei a dourada do baixo Nunca testei essa skin Uau Eu consigo ver do que o nosso tanque tá Ah, hoje é aniversário do nosso querido golpice É? Uhum Essa skin eu não sabia que ela existia É aniversário pra ele Vou ser bem sincero O Luiz Carlos Percy Hummm O Piche Deixa eu ver, quem mais ele dublou É o Frazino O pai do Timmy Turner O Joe Eu vou ver Ele dublou muita gente da hora Sim Vamos high ground High ground Eu sou mas quando eu dublou em Brasileiro é boa Porque eu e o Trybaker não tem nada a ver com a voz do Joe Tem o Timmy Turner mesmo? É o quadinhos mágicos Eu não sei Eu não sei Se eles vão se matar a gente perde A gente tinha que ficar junto Esse é o lance dessa conta Não, a rainha deles vai pro rainha onde Tá Ah, eles tão vão a menos também Nossa que da hora É 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 Eu vou continuar aqui Eu vou entrar na janela 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 Eu to de ult. Eu to de ult. Mas eles tem todas as ult. Boa 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 boa. Agora. Contesta por favor. Contesta ai Erick Vou ultar Ok, pelo menos agora eu tirei a ult do Lúcio Meu deus, olha a distancia desse ponto Você tirou a ult do Lúcio? Tirei, pode ultar Eu não consigo funkear porque os cara... Eles me deram 2 só ult Que belo começo Sim, 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 sim Pessoal eu vou ter que sair para almoçar E se vocês quisessem podem jogar E se vocês quisessem podem jogar Sinceramente eu não vou ficar nesse jogo aqui É? Sim